Ah, por isso que eu canto lá em casa, quando eu canto só um zé... E uma folha qualquer desenho no salão da lenda E com situações retas é fácil fazer o castelo Com o lápis em torno da broma e em torno maluco Que se passa a chuva, como os riscos tem ruma da chuva Juvinhinho! Isso, John! Ajuda, gente! E um jantimazinho, uma linda gaivota voar no céu Vai voando, voando a imensa chuva Arte Sul, Donoela Viajando, Havaí, Pequim ou Estambul Pinto, barco, a vela, branco navegando É todo o céu e mar, um beijo Joga um beijo! Joga um beijo! Vai surgindo o homem novo e ela virá Joga um beijo e que se colocar Tinta aos lados de uma lenda E se você quiser pode passar Ponto imaginário está partindo serenízos Se a gente quiser Ele vai voltar Abaixa, 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 abaixa Abaixa, cara, vai aqui Numa folha qualquer eu desenho o sol amarelo Não me descoloro Se gostar é fácil fazer o castelo Não me descoloro Se gostar, se gostar eu não faço Não me descoloro Vai lá dançar, vai lá dançar pra ver Dança lá com os amiguinhos Palmas! E aí E aí E aí E aí